Oi pessoal, tudo bem? A gente vai fazer uma loucura de amor, de reconciliação romântica agora aqui. Vamos torcer pra que dê certo. A gente tá fazendo essa live e tomara que dê certo. Tô na porta da casa da menina e eu vou chamar ela agora. Vamos ver que bicho que vai dar. Tomara que ela saia, tomara que ela apareça. A casa é essa aqui, ó. Então vamos chamar, vamos ver se ela vai receber a gente. Márcia, compareça aqui fora, você está sendo homenageada. Vem pra cá, Márcia! Uma loucura de amor, pessoal, de reconciliação. Vamos fazer uma loucura de amor agora, de reconciliação. Espero que dê certo. Vamos ver. Esperar aqui e vamos chamar ela. Márcia, compareça aqui fora, você está sendo homenageada. Espero que ela apareça. Vamos ver. É uma loucura de amor, pessoal, de reconciliação romântica. Tô chamando a pessoa aqui. Eu nem sei se ela vai estar na casa dela. Espero que sim. Eu vim de muito longe pra fazer essa homenage. A gente veio da zona leste de São Paulo. E eu tô aqui no Prajaú. Um abraço pra cá. Márcia, maravilhosa noite. Só vou te pedir uma coisinha, minha amiga. Confia em mim, tá bom? De onde colocar a mão, ele vai te hospedar. Não chore, quem cuida de você não dorme. Márcia, primeiro lugar, maravilhosa noite. Posso pedir pra você ficar aqui, minha amiga? Confia em mim. Queria que você ficasse aqui, ó. É só a sua irmã? Pode vir um pouquinho mais pra frente. Amiga, posso pedir pra você ficar do ladinho dela pra ela não ficar sozinha? Confia em mim. Isso, só um pouquinho mais pra cá, Marcinha. Isso, aí tá joia. Bom, minha amiga, antes de começar essa homenagem pra você, eu quero muito te agradecer por você estar me recebendo. Antes de começar essa homenagem, eu vou te falar uma coisinha, minha amiga. De verdade, é de coração. É o que eu penso, é o que eu sinto e é o que eu acredito. Eu, geralmente, quando chego com um carro de loucura ou de amor, Márcia, a reação que muita gente tem, geralmente é olhar pra mim, pro meu carro, pra pessoa que tá recebendo a mensagem, e a maioria das pessoas pensa assim, meu Deus, que mico, que vergonha. Deus me livre de receber um negócio desse. E eu sempre falo pra essas mulheres que pensam dessa forma, Fiquem tranquilas, vocês nunca vão receber. Porque ninguém vai gastar o seu tempo e o seu dinheiro com um homem ou com uma mulher que não merece. Porque pra receber uma loucura de amor, a mulher, ela tem que olhar o amor com amor, não com ironia ou deboche. É a diferença, minha amiga, entre ser feliz e estar feliz. Tem tanta mulher que se relaciona com os homens, Zé Ruela, que a mulher chega pro cara e fala assim, amor, você me ama? E o Zé Ruela responde, cê sabe, eu não preciso falar. Tem mulher que casa, faz aniversário, o marido, além de esquecer o dia do aniversário dela, quando lembra, vá lá e compra uma frigideira, uma panela elétrica, uma máquina de lavar, e ainda tem a cara de pau de olhar pra mulher e falar assim, gostou, amor, é pra você. E isso não é presente pra mulher, isso é presente pra casa. Aonde eu quero chegar? Você tem o privilégio, minha amiga, de conhecer um cara que sabe os erros que ele tem, sabe os acertos que ele tem, mas principalmente ele sabe a mulher que você é. E é por isso que eu tô aqui. Tem muito homem que prefere ficar com o seu orgulho e a sua vaidade do que ficar com o seu amor. Tem muito homem que tem vergonha de dizer eu te amo pra mulher. E eu sempre falo que feliz a mulher que tem o privilégio de compartilhar a sua vida, a sua história, com um homem que vale a pena. Quando Jefferson me chamou pra te dar esse presente, ele tava morrendo de medo da sua reação. se você ia sair pra receber, se você não ia sair pra receber. E a única coisa que eu disse pra ele foi o seguinte, você acredita que ela tem algum sentimento por você? A resposta dele pra mim foi, sim. Você acredita que ela vale a pena? Ele me respondeu, sim. Eu falei, então faça. Porque o não você já tem. E aonde eu quero chegar? Ele tá fazendo a sua homenagem pra você, não é pra falar pra você assim, pelo amor de Deus, volta pra mim, eu tô morrendo, eu vou sofrer. Nada disso. Ele não tá aqui pra se humilhar pra você. Ele tá aqui pra se declarar pra você. Pra mostrar pra você, minha amiga, o que ele é capaz de fazer pra você e por você. Eu quero dizer pra você que eu tô muito feliz, muito honrado de participar de um pedacinho dessa sua linda história de amor. E eu tenho eu tenho um recadinho pra você que diz mais ou menos assim. Bom, eu sei que o seu nome é Márcia, mas eu vou ler do jeito que ele me mandou, tá bom? Doidinha. Doidinha, eu tô com um vazio imenso dentro do peito, uma saudade absurda de você. Eu sei que eu erro, mas eu sei também que eu acerto. E eu quero que você saiba que eu te amo muito, que você é muito importante e muito especial pra mim. Minha doidinha, você é e sempre será muito importante e muito especial pra mim. Eu gostaria muito de voltar ao tempo e reescrever uma nova história. E eu posso fazer isso. Não posso voltar no tempo, mas eu posso reescrever uma nova história. Você, por incrível que pareça, me deu um sentido na vida. Me deu brilho, me deu esperança. Porque pra falar a verdade, eu nunca acreditei no amor. E eu nunca imaginei que eu iria encontrar a mulher da minha vida no meu trabalho. Você me fez acreditar, me fez sentir um sentimento tão único. E é por isso que eu tô aqui. Eu tô aqui pra te dizer que eu te amo demais. Sei que... Sei que a gente precisa acertar muita coisa. Mas eu tenho certeza que se você estiver lado a lado comigo, a gente vai conseguir. Eu te amo muito, minha doidinha. Essa é uma mensagem mais que especial do seu Magrela. Quero muito que você dirija a minha vida. Você é e sempre será muito importante e muito especial pra mim. Amo você. Caramba! Eu quero dizer pra você minha amiga minha amiga Márcia. Eu eu quando faço loucura de amor eu gosto muito de de ouvir a história. E se eu acredito nela Márcia, eu venho. Se eu não acredito, eu falo pro meu cliente não faça, não gaste o seu dinheiro com isso. E e quando ele me falou de você eu vi muita verdade. E é por isso que eu tô aqui. Pra você ter uma ideia Márcia, pra mim vir pra cá eu demorei mais de duas horas. Sabe de onde eu sou? Sou da Penha, Zona Leste de São Paulo. Eu vim de muito longe. Mas eu tenho um canal no YouTube e no Facebook com mais de 750 mil seguidores. A gente tem vídeo na internet lá com mais de 10 milhões de acessos. E você não tem ideia de quanta gente tá te vendo aqui agora minha amiga. Porque a gente tá ao vivo no Facebook. o que eu quero dizer pra você é que você tem o privilégio de conhecer uma pessoa que sabe a falta que você faz e principalmente sabe a mulher que você é. Eu acho muito legal quando a gente erra e a gente tem a oportunidade de acertar. Porque infelizmente a gente sempre vai aprender com os nossos erros. seria maravilhoso se nós pudéssemos aprender com os erros dos outros. Mas infelizmente a gente tem que aprender com os nossos. O que eu quero dizer pra você é que você tem o privilégio de conhecer um cara reciclado. Um homem que sabe a mulher que você é e a falta que você faz. Eu queria saber se você gostou do presente. Gostou? Eu tenho mais um pra você. Chega mais Jefferson! Deus mais uma vez segura em mim minha alma fica pede para chegar chegando no lugar mais que você vai ter eu me ajudo a concluir quando penso que estou forte e fraco eu estou mas quando reforço que senti eu nada sou meu sonho de chegar e depois de ver me torna um preciador estou sentindo minhas forças indo embora apresenta a vida em toda minha hora tu vem e me levarei o meu sonho de chegar e estar tão longe sou um povo eu não consigo ser perfeito eu não consigo me levarei me levarei me assuste ao andar com minha fé sou pequeno eu não sei ficar de pé sou defendente tão defendente vem Senhor ao meu favor me assuste me assuste ao andar com minha fé sou pequeno eu não sei me dar no pé braço ao mar me tira do céu vem me ajudar estou sentindo minhas forças indo embora mas talvez eu só me remova nessa hora estou bem ou bem e me levarei o meu sonho que será estragou como o homem não consegue ser perfeito cede e eu não sei o meu sonho o meu sonho que será o meu sonho que será o meu sonho que será meu sonho minha amiga parabéns por ser tão amada merecedora dessa homenagem por conhecer com tanto louvor o significado da palavra família amor amizade por ter uma irmã que é uma amiga sua que está do seu lado o tempo todo por ter um cara que sabe a mulher que você é e o valor que você tem parabéns Jefferson pela atitude pelo gesto porque eu sempre falo que orgulho e vaidade só acabam em saudade eu acho que você tem a grande oportunidade de fazer essa mulher feliz então faça essa mulher feliz porque a gente olha pra ela e vê uma energia extremamente positiva eu agradeço de verdade pela tua humildade de contar a sua história pra mim de se emocionar na hora de contar a sua história pra mim quando ele me chamou pra dar esse presente pra você minha amiga eu falei pra ele assim falei cara você vai correr o risco de levar um toco na frente de todo mundo e a resposta dele pra mim foi a seguinte Nelson eu não tô nem aí eu prefiro lutar e perder do que a dúvida da vitória e eu falei cara legal então vamos pra cima e seja o que Deus quiser que a gente busque e lute pelo amor eu sempre falo que as vezes muitos casais não discutem não brigam e eu sempre falo cuidado porque a primeira briga vocês vão se separar a melhor coisa de qualquer relacionamento é você as vezes ter as suas diferenças porque são as diferenças que vão lapidar uma relação que eu quero dizer pra você minha amiga que você tem a grande oportunidade de conhecer um cara reciclado um homem que sabe o valor que você tem e a mulher que você é e a gente percebe nos seus olhos que você tem esse carinho e esse amor por ele porque se você não tivesse você nem sairia pra receber e nem muito menos se emocionaria e é por isso que ele tá fazendo essa homenagem pra você o que você merece e o que você vale a pena o que esse cara fez pra você ele superou a timidez dele pra estar aqui porque o cara não sabe nem onde põe a mão olha lá o que eu quero dizer pra você é que eu tô muito feliz muito honrado de estar aqui eu vi que a hora que eu cheguei que você ouviu você deu uma beijoquinha não foi isso? então eu queria encerrar essa loucura de amor minha amiga meu amigo uma beijoquinha de novela né? valeu galera tchau pessoal viva o amor obrigado minha amiga e é isso aí pessoal deixa eu mostrar a galera que viu a gente aqui obrigado gente valeu tchau pessoal e é isso aí pessoal mais uma loucura de amor dessa vez aqui na região do Grajaú na zona zona sul de São Paulo pra celebrar o amor eu sempre falo eu sempre falo que não é um carro de loucura de amor que vai fazer a pessoa voltar porque a nossa missão não é essa nossa missão é de alguma forma aflorar esse sentimento adormecido e não colocar o amor no coração fazer uma loucura de amor não pra pessoa se humilhar mas pra pessoa realmente se declarar essa é a nossa história essa é a nossa missão algumas pessoas vão levar pra você um carro decorado soltando fogos e entregando presente eu quando faço uma loucura de amor de reconciliação eu gosto de ouvir a história e se eu acredito nela eu venho e faço é por isso que a grande maioria das minhas homenagens dão certo por quê? porque eu acredito que eu posso realmente ajudar o casal a se reconciliar só que se eles voltam não é por minha causa é principalmente pelo amor deles a gente só dá aquele empurrãozinho de leve tá bom? beijo no coração obrigado pelo carinho fiquem com Deus e até a próxima live gostou? compartilha valeu!